Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal ORC, o Wilton Secustão. Foi um ano muito difícil esse 2020, mas espero com fé e bom jovem a Deus, Jesus Cristo, que tem fé que esse ano de 2021 vai gerar mudança, que eu espero com certeza que Deus vai continuar cuidando de nós, amamos nós e cuidando de nós, que o amor, a fé que você tem a Deus, Jesus Cristo, que nunca morre no seu coração. Eu sei que a gente passou muitos momentos difíceis, perdemos família, perdemos amigos, perdemos anti-queridos e também trabalho, forma de vida de várias pessoas, para poder botar o pão de casa da família, né? Mas eu tenho fé que esse ano vamos fazer a virada especial de muita oração. Pena a Deus, proteção, segurança e que todos os maus acabem, né? O que você não sofreu esse 2020 é que a paz do Senhor, que a felicidade do Senhor, do Senhor, do Senhor Jesus Cristo continue dentro de nós. Vamos orar, vamos orar, vamos pedir proteção, vamos pedir os bons sentimentos, a Jeovadeus e a Jesus Cristo. E não é só isso, vamos orar aqueles que perderam antes queridos, familiares, amigos, vizinhos. Então, aprende a cuidar, 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 que você cuide de você e também você cuide do seu próximo, que está ao seu lado, né? Não deixa o coronavírus se alcançar, então use máscara esse 2021, use a proteção do Acuigel, então faz que o governo está mandando, pela sua segurança, pela sua segurança do seu próximo, então respeita a todo o que o governo está ali pedindo, usa máscara, usa o Acuigel, o Acuigel, usa o Acuigel, usa o Acuigel, usa o Acuigel, usa a distanciamento, viu? Que a paz do Senhor, que esteja sempre ao seu lado, né? Esse é o meu voto, esse final de ano, feliz ano novo, que muita paz, saúde, sucesso, conquista, amor, amor próximo, amor a você, amor a sua vida, que várias pessoas infelizmente não estão felizes. Então cuide, se você ama, se é próximo você cuida, então eu deixei para você isso, felicidade, amor, sucesso, que esse ano 2021 que seja de esperança, parabéns, feliz ano novo. Aqui que está falando é canal Wilton Rocha da Conceição, canal URC, viu? Obrigado pela atenção, até a próxima, até 2021. Um abraço a todos.